Música Superior Tribunal de Justiça nega o pedido para converter separação em divórcio. Para a corte, o fim do pré-requisito da separação não afasta a existência do instrumento legal. Quando um casamento chega ao fim, é preciso tratar dos trâmites legais para oficializar a decisão do casal. Hoje, isso pode ser feito de forma judicial ou extrajudicial em um cartório. O processo ficou mais fácil desde 2010, quando uma emenda constitucional tirou a obrigatoriedade da exigência da separação como pré-requisito para o divórcio. A separação, ela rompe o vínculo conjugal e a questão patrimonial, mas ela não põe fim ao casamento. O que põe fim ao casamento é o divórcio. O divórcio rompe todo e qualquer vínculo. Hoje em dia, ainda existem milhares de processos de separação em curso no país. A conversão direta para o divórcio tem sido realizada por alguns juízes, mas existem algumas regras. Em São Paulo, um pedido de conversão foi negado a um casal que já estava com processo de separação em andamento. Diante da decisão do Tribunal de Justiça, o marido recorreu ao STJ, onde alegou que o Instituto da Separação Judicial havia sido extinto e, portanto, queria conversão em divórcio. Mas a mulher não concordava com o pedido. Na terceira turma, o pedido foi negado mais uma vez. Os ministros entenderam que o fato de uma das partes se opor expressamente impede a conversão. O relator da ação, o ministro Vilas Boas Cueva, rejeitou os argumentos do ex-marido e lembrou que a emenda constitucional exclui os requisitos temporais para facilitar o divórcio, mas não revogou o Instituto da Separação. Para o ministro, o sistema brasileiro se adaptou ao sistema dualista opcional, não condicionando o divórcio à prévia separação. Com essa decisão do STJ, fica pacificado o entendimento que o Instituto da Separação continua existindo. Então, cabe às partes decidirem entrar ou a separação ou o divórcio.